Eu vou ler para vocês a história da Flávia Muniz, A Caixa Maluca, ilustrações Michelle e a Coca, editora moderna. Um dia lá do céu caiu uma caixa no mato. O sapo viu e falou uma caixa no mato tá no papo e pulou até lá rápido. Logo veio o papagaio, o tucano, o jabuti e o leão. Veio o macaco, veio o galo, o tatu e o pavão. E toda a mata ficou num vai e vem. Na verdade, muito gato, muita paca, muito pica-pau, muito pato. Tem banana na caixa? Tem bala? Tem pipoca? Tem doce? A caixa é do sapo, disse o pato. É sim, eu vi, ajudou o jabuti. Viu nada, seu bobão, a caixa é do rei leão. Não, deixa de papo, o dono da caixa é o sapo. Não é não, é a caixa é do jacaré. Cala a boca, seu boboca, cala o bico, seu bocudo. E ficou um bafafá. Fala, dali fala de cá. O leão roxo de raiva bufou. Eu sou o rei, o rei sou eu, é tudo meu. E deu um soco no pato, uma patada no gato e no tucano bateu. Atacou o jabuti, puxou o rabo do galo e sacudiu o papagaio. Já o macaco tomou cuidado e no meio do bafafá pegou a caixa muito sabida. Subiu no cipó e fugiu do inimigo. Rá, 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 a caixa ficou comigo. Agora tudo é meu. Toda a banana, toda a cocada e a pipoca, o bolo, o doce e a bala. Oba, lá vou eu. Aí o macaco comilão pulou em cima da caixa, mexeu, sacudiu, cutucou e com o dedo fino puxou bem rápido o pino. Saiu uma careta de mola. Eita, macaco xereta. Final da história Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.